Fala minha gente, beleza Pura? Esse é Europa Universalis 4, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura com a Holanda com os Países Baixos nós estamos tentando a formação e a construção deles no último episódio a gente conquistou o Thresh, não no último, mas no penúltimo e a gente estabilizou um pouco a situação, queria agradecer a participação dos nossos inscritos uma das respostas, uma das dicas foi que a gente atacasse Muster eu acho que é a boa jogada a ser feita nós estamos praticamente prontos para declarar guerra, a gente pode também melhorar a relação com a Dilamarca, que também foi uma das sugestões dos nossos inscritos, vamos melhorar um pouquinho ela deve estar boa já a relação né mas melhorar é sempre bom vamos melhorar mais ainda, de repente eles entram nessa guerra, não sei vamos declarar guerra? é uma boa né bom eles estão em guerra, não, eles estão em trégua tá, 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 tá não, não temos diplomatas para mandar bom, aqui a gente já fez o clã a gente a gente poderia tomar algumas outras atitudes mas nem é o caso, vamos parar de construir o clã pronto e a gente declara guerra a gente vai declarar guerra né, porque eles tem um aliado que um aliado que não vai vir nós temos um aliado que vai vir dois que não vão vir nem se a gente promete terra nem nada eles não estão em condições de vir né bom será que a gente ganha? será que a gente ganha? isso aqui é breme Verden é nosso aliado ele tá com muito pouca tropa Verden muito pouca mas também não vou esperar muito ele fazer tropa não né não temos muita escolha não vamos atacar praticamente um país maior do que o nosso pra início de conversa esse pequeno esse pequeno país vai nos ajudar mas parece bem arriscado parece uma manobra bem arriscada a gente poderia atacar Gelre também Gê não vai vir ajudar nenhum dos nossos aliados vai vir nos ajudar eles vão ter a Bremen a Frisia que inclusive é nossa aliada vai vir contra a gente Luca Luca deve ser na Itália esses caras não vão ajudar Bremen pode ajudar e Bremen tá com sete tropas só a Frisia e Bremen já eles são nível 6 aqui nível 6 militar entendi nível 6 também nível 6 nível 6 nível 6 nível 6 e nós somos nível 4 é isso então a gente tá muito mal a gente tá muito mal a gente é nível 6 também pensei que a gente fosse nível 4 a gente tá quase passando por nível 7 bom são escolhas difíceis né são escolhas escolhas bem difíceis numa a gente vai ter aliado na outra a gente não vai ter eu acho melhor ir pra guerra em que a gente vai ter um aliado né eles vão ter Odenburg Colônia Bremen Odenburg aqui bom seja o que Deus quiser vamos tentar não podemos ficar com medo não temos escolha nós estamos com Empower no máximo o Threat está com problemas vamos ver se a gente tem condição de sair na guerra né se o Overstension esse tipo de coisa vai atrapalhar não tá de boa é isso mesmo não tem volta né essa decisão aqui é uma decisão de ida sem volta guerra vamos tomar a Friesland vamos ficar devendo os favores pra ela ok muito bem nós temos que em primeiro lugar colocar nossa frota pra bloquear os portos vamos baixar um pouco a velocidade e a gente entra no território deles com força carismático negociador tá negociador carismático melhor dizendo parece que eles não tem tropas né interessante eles tem eram poucas poucas tropas excelente ocupamos já já ocupamos na verdade a gente tem que ocupar o país dele todo né e é bom pegar as tropas dele também perder um de estabilidade ou perder dinheiro vamos perder dinheiro perder estabilidade na hora da guerra não é uma boa ideia parece que essa guerra tá do nosso lado parece que a gente tá com sorte os portos se eu não me engano estão bloqueados uma bonita situação acho que ele dividiu as frotas não sei porquê ocupamos mepen nice vamos ocupar tudo né vamos ocupar tudo eles estão vindo para uma tentativa desesperada talvez para salvar algumas tropas que eles estão produzindo mas tem que ser rápido eles conseguiram uma vitória militar lá em cima mas tem que ser o mais rápido possível tá tá ok esse forte tem que cair logo aqui é a capital né tivemos algumas perdas esse forte vai demorar um pouquinho para cair vou dar uma metadinha tiro o microfone eles não tinham muitas tropas aqui estão o aliado e ele é a gente tem que ganhar esse forte agora perdemos um assessor esses não são bons reputação diplomática vai tudo bem é bom eles conseguiram fazer uma cavalaria aqui isso aqui isso aqui não poderia acontecer mas a gente vai ganhar são 16 contra 12 vamos ver podemos evoluir tecnologicamente inclusive os soldados não sei se no meio da guerra é uma boa ideia agora nós podemos fazer agora nós podemos fazer canhões excelente pegamos um empréstimo isso não é bom muster se é se é se é se é completo falta cleve né não sei se eu parto para cima deles aqui eu vou partir pode ser uma decisão mas é bom é bom se a gente perder essa guerra acabou nós ganhamos infelizmente agora sim ganhamos mais uma vez não tem mais ninguém no caminho no caminho falta só a gente completar esse e tá ganho holanda com pouco cleve ok ok 97% o que você me diz de me dar a freeze land né ele já aceita a gente já por experiência a gente sabe que a gente não pode pegar mais a gente até poderia mas é o o imperador vai ficar chateado com a gente bom uma a gente vai pegar porque a gente não fez guerra à toa certo vamos pegar o máximo de grana que a gente puder 95% 95% tá ok o que mais que a gente pode fazer como estrago vamos soltar uma nação nova libera cleve eles aceitam assim a gente enfraquece mais ainda o muster né se eles ficarem vassalos vassalo da holanda eles também aceitariam gostaria muito de ter um vassalo aqui na região mas eu acho que acho que isso vai ser vai ser vai ser muito pesado over extension zero isso vai custar 85 aham 18 de over extension a holanda poderá sofrer between 2 e 65 aggressive expansion relations entendi over extension 18 agressivo expansion vamos ver agressivo expansion 27 27 27 27 27 65 65 65 64 94 países aqui 1 e 31 diminui bastante né diminui bastante Bom, não vamos deixar ali vassalo não E se a gente também Deixar eles com a outra nação Acho que já vai diminuir mais ainda Não Não Solta eles, libera E a gente pega esse país Já tá mais do que bom Não vai dar pra vassalizar ali não, seria a intenção vassalizar Mas Acho que não é bom Acho que não é bom Ia ficar com uma agressiva expansion Bem alta, aqui no caso 13 Aqui não vai ser muito Dá pra gente Ficar de boa Aqui não tem nada de over extension Só custa diplomaticamente, né Pronto Ok Fine Aham Pronto Estamos com o Freezer Rebeldes Em Utrecht Eles estão dando trabalho A esses rebeldes A gente pode aumentar a nossa estabilidade também O que seria interessante Mas bom, vamos fazer o Core Que é muito importante Depois da conquista Ok Ok So nice So beautiful Fazendo Core Ok Vamos voltar com nossas tropas Para casa Ficar até em Utrecht No problem Vamos acalmar um pouquinho A vitesse A velocidade E vamos pagar esse empréstimo Vamos pagar esse empréstimo Logo antes que ele cresça Fique maior E nos incomode Para valer Nova ideia Aumentar o alcance do comércio Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Ideias diplomáticas A gente também está perto da nova Nova tecnologia diplomática, né Bom Vamos dar play Não Coalizão? Ah, isso não é nada bom Não era isso que eu esperava Não era nada isso Nada, nada, nada Puxa vida Começaram uma coalizão Vamos botar um diplomata Para trabalhar Na melhoria das relações, né Isso não é nada bom Coalizão Já era Já era Já era Está crescendo a coalizão Tá ficando feio o negócio Coalizão É muito embaçado aqui na Europa, né Pronto Ai, ai, ai A gente já pode dizer que já era Na verdade, né Já era A não ser que aconteça algum milagre A gente Se salve, né Tem que acontecer um milagre aí no meio do caminho Para a gente não tomar uma guerra de coalizão Nosso diplomata está trabalhando Nas relações com os países que estão Putos com a gente, né Bom Aqui, tá Aqui nós temos muito adiantados Aqui a gente está um pouquinho atrás Tecnologia militar A gente está um pouquinho adiantado também Tá de boa Tá de boa Bom, por enquanto eles não vieram Pá, calma Nossa marinha Protect trade Vamos voltar a ganhar dinheiro Que a gente estava sem ganhar dinheiro Né Perfect Perfect Vamos ver se a gente pode fazer mais tropas Ah, nós temos tropas novas Ah, não Não Não, não temos Ah Tá, 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 tá Tirar os fortes Ok É Quantos nós podemos fazer? Onze Nós temos dez Sete A três A Áustria Que é de volta ao território Não, né Agora acho que o bicho vai pegar Melhor de fazer logo a tropinha Porque o bicho vai pegar A coalizão vai atacar Provavelmente, né A gente tem que lidar com esses caras aqui Vamos Torturar Aprender Matar É o nome desse processo Gasta Gasta Poder militar Né Pra fazer isso Mas é a vida Tratamento com os rebeldes De Utrecht Ok Estamos ganhando grana Não Estamos perdendo muito dinheiro Acho que porque a gente está recuperando o exército Né Provavelmente a gente vai acabar entrando num Não Como é que está nosso comércio? Guerra Puta madre Guerra de coalizão É, já era Já era de se esperar, né Já era de se esperar Infelizmente Infelizmente Não era pra gente ter liberado essa nação, né Não era pra gente ter liberado eles Todo mundo contra a gente E a gente sem aliado nenhum Ah Que coisa complexa Que coisa complexa Que maravilha Temos aliados, sim Temos um aliado que é este Freezer Ah, nós temos todos os aliados com a gente Ah, não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Pra eles Dinamarca Suécia Todo mundo em cima Bom, tá nice Bom, minha gente Vou ficar por aqui Temos chance nessa guerra de coalizão Não tem muito o que perder também Já perdemos uma, né Se a gente perder A gente vai devolver os territórios e tal Mas, bom A gente tem que mostrar superioridade Temos que vencer algumas batalhas Coloquem aí, por favor Na seção de comentários Dicas e conselhos São muito bem-vindos Pra gente continuar a nossa aventura Que tá complicado A gente conquista um território Vem o Império E tira de volta Não sei se foi o fato De a gente ter liberado essa província Não sei Coloquem aí na seção de comentários As dicas de vocês Sempre ajudam muito Valeu, minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau